A ocorrência foi registrada em Balsas, no bairro Joaquim Coelho. Dois autores, um casal de 25 anos e o outro de 28 anos de idade. O material apresentado foi uma arma de fogo de fabricação caseira, uma munição calibre .38 e uma motocicleta Honda CG-160. A polícia militar em Balsas, através da guarnição do Esquadrão Águia, fazia um patrulhamento ostensivo pelo bairro Joaquim Coelho, momento em que foi avistado um moto com um casal em atitudes suspeitas. Ao avistar a PM, os mesmos tentaram fugir. Após um acompanhamento, eles foram interceptados. Na busca pessoal, foi localizado uma arma de fogo na cintura de um dos envolvidos. O casal recebeu voz de prisão e foram levados à delegacia de polícia civil, onde foram autuados em flagrante delito.